Música Continuando nossas palestras, a ética nos possibilita padrões duradouros e confiáveis para que nossas ações tenham continuidade, ou seja, transformamos virtudes em transformamos em virtudes nossos vícios. Princípios éticos, recebemos com muito carinho Lourdes Maria Monteiro, voluntária de A.E. em Campinas. Seja bem-vinda à nossa poetisa, a romântica, Lourdes. Muitíssimo obrigada a todos e a cada um, ao Rogério, que eu acho que não tem muito juízo, mas, e nem eu talvez, né, mas aqui estou, até eu estava falando para os meus amigos, falei, nossa, depois de tantas pérolas, meu Deus, por que me abandonastes? Mas aí eu vi uma frase, que eu já li a revista do Amor Exigente, a minha já está toda escrita aqui, que as minhas revistas, eu rabisco em termos, no sentido positivo, eu já li inteira, já fiz anotações, aí aqui tem assim, o presidente, o nosso presidente disse que coragem não é antônimo de medo, coragem é a força de enfrentá-lo, Então, aqui estou, e vamos lá. E os princípios na nossa língua portuguesa, né, a palavra princípio, a nossa língua é vasta no sentido de significados, então diz que é o começo de algo, o início de algo, mas aqui para nós, o princípio, os princípios são valores que foram atribuídos, e até numa das falas do nosso presidente, ele coloca isso, que são valores, né, que foram atribuídos aos princípios éticos, até para ficar mais fácil da gente entender. E aí, como eu sou só um pouquinho ousada, eu quero fazer uma referência aos nossos amigos argentinos e uruguaios, e dizer assim, é, não sei falar espanhol, pero mis ojos hablan, mis bra hablan, mis sonrisa hablan. E é isso, graças, bem-vindos. E eu vou dizer, gente, que o jovem dá certo, por quê, gente? Eu encontrei uma expressão aqui que tem de estudo. Por quê? Ninguém pode ver e nem compreender nos outros o que ele próprio não tiver vivido. É impossível. E aqui, todos nós, de alguma forma, sob alguma dimensão, nós sabemos como é a dor de cada um. É por isso que funciona e dá certo, né? Bom, primeiro princípio ético está aqui. O respeito. E Dona Mara, eu já ouvi várias vezes Dona Mara dizendo que o respeito permeia e norteia todos os outros. E é verdade, porque o amor exigente, tanto os princípios básicos quanto os princípios éticos, eu os considero como elos de uma corrente forte, né? Eles são elos e os elos, como a própria palavra sugere e define, estão entrelaçados. Então, muitas vezes, a gente vai e volta, vai no princípio, vai no outro, e a palavra respeito, e a palavra cooperação, e a palavra honestidade retoma. E não é redundância, é reforço. Estão ligados assim. Então, o princípio ético, respeito. Em várias situações, a gente precisa e tem que respeitar o outro, começando por nós mesmos. E numa das minhas pesquisas diz assim, lutar pela igualdade quando as diferenças nos discriminam. Somos, é um paradoxo, somos iguais e somos diferentes. Como assim? Sim, somos iguais e somos diferentes. Porém, há um momento em que a nossa igualdade banaliza quem nós somos. Ah, você é igual a todo mundo. Como assim? Eu sou igual a todo mundo. Em que sentido? Qual é o foco dessa fala? Em outros momentos, a gente precisa lutar pelas diferenças, como eu falei, quando a igualdade nos banaliza, ou lutar pela igualdade quando as diferenças nos discriminam. Ah, mas você é diferente da maioria, no sentido, às vezes, negativo, e somos diferentes entre nós. Então, nós precisamos pontuar isso. Quando é que a diferença, a minha diferença, está sendo discriminada por eu ser diferente? Quando é que a minha situação de igualdade está sendo banalizada, menosprezada, me colocando num patamar de que eu não faço nada de diferencial? Eu estou no nível de todo mundo que não faz nada. Então, nós precisamos prestar atenção nisso para lutar pela igualdade quando as diferenças nos discriminam. Lutar pelas diferenças quando a igualdade nos banaliza. E é assim mesmo. É um paradoxo. Somos individuais, somos indivíduos, mas é o um mais um que forma o todo. O coletivo é formado a partir do um mais um. E que as nossas diferenças não sejam motivos para a nossa separação. Pelo contrário, aqui somos todos diferentes e é por isso que esse grupo é forte. Porque cada um faz o que pode, o que sabe, da maneira como sabe, como pode, como quer. Aí vem o segundo princípio ético, cuja virtude é o sigilo. E aí diz assim, manter o sigilo em relação a conversas e segredos do núcleo familiar onde está inserido. E, obviamente, esqueci de falar que os princípios éticos têm duas abordagens. A abordagem institucional e a abordagem familiar. Então, com relação à instituição, a FAE, manter o sigilo, e com relação à família também. Você não abrir, não expor situações e nem as pessoas. Quebrar o sigilo, a partilha no caso, ou a conversa em casa. Quando for extremamente necessário, onde haja risco para a pessoa, para você ou para um terceiro. E, assim mesmo, não pode ser as escondidas. Tem que ser conversado. O sigilo é que dá credibilidade ao nosso programa. É o sigilo que me fez abrir o meu coração e falar coisas que eu não falaria em nenhum outro lugar. Para nenhuma outra pessoa. Porque eu corria o risco de ser mal interpretada. Todos nós corremos de alguém apontar o dedo para nós. E aqui, nós não corremos esse risco. Por quê? Porque, entre outros fatores, nós temos o sigilo, que nos dá essa garantia. Então, a quebra do sigilo é algo extremamente sério. Compromete o andamento de uma instituição de décadas. E nós, independente, mesmo nas nossas casas, nós não podemos expor o nosso desafio. Nós não temos que compartilhar conversas que não nos foram autorizadas para ele. Sabe aquela história? Eu vou contar só para você, tá? Olha, eu vou contar para você, porque eu confio em você. E aí, eu quero compartilhar um poema do Mário Quintana, cujo título é Descrição. E ele diz assim, não te abras com o teu amigo, que ele, outro amigo, tem. E o amigo do teu amigo tem um amigo também. Percebe? Então, olha o perigo. E assim, aí vamos para o terceiro princípio ético, que é a fidelidade. Ser fiel, honesto e verdadeiro na vivência e na transmissão da proposta de vida da sua família. Hoje, penso que algumas citações acabam sendo redundantes, porque Dona Mara falou extensamente, intensivamente, sobre o terceiro princípio. Então, muita coisa seria repetição. Mas vale frisar, que é não fugir da proposta original, como Dona Mara diz, não inventa a moda. O amor exigente é simples, direto e objetivo. Não inventa, trabalha com o que você tem, a partir do que você tem. E essa questão da originalidade também dá credibilidade à proposta. Não é um programa que cada hora fala uma coisa. Hoje é assim, amanhã não é mais. Como assim? Que gangorra é essa? Então, é importância. E assim também, como o princípio, ele tem duas vertentes. Na vertente familiar, a gente respeitar as nossas heranças culturais, as nossas origens. Obviamente que sabemos que herdamos falhas, porque somos filhos de gente. Uma vez que somos gente, somos filhos de gente. E como nós falhamos, os anteriores também falharam. Então, mas nós preservarmos as nossas riquezas, as nossas heranças, manter fiel a marca, como disse a Dona Mara, da nossa família. Aquilo que é a nossa imagem. Volto a dizer, do todo mundo e do ninguém. Qual é a marca? Somos aqueles, todo mundo que vai na onda da maioria. Não tem um parâmetro, uma regra, um princípio que nos direciona, que nos norteia, um princípio familiar. Então, são esses valores. E aí no quarto, que é a obediência, respeitar e cumprir as regras dos grupos onde se vive. Mas, e no aspecto institucional, a FEAE tem um estatuto que rege o funcionamento, que dá as diretrizes, que, volto a repetir a palavra, norteia o bom andamento desse programa. Então, obediência que não significa submissão. Eu obedeço por respeito e por compreensão e por empatia. Porque se eu estou aqui, nesse lugar, nesse grupo, nesse programa, é porque eu tenho respeito e empatia pelas regras, pelas diretrizes que ele prega. Se eu não concordasse com nada, eu não estaria aqui. Ou teria algo muito estranho. Agora, as divergências, até se na nossa casa tem. E, como eu disse, viva as diferenças. Então, determinadas coisas que eu discordo, eu posso discordar sob a minha ótica, que não é única nem exclusiva. É a minha ótica. Então, eu respeito a sua, a do outro, a da diretoria, que tem um propósito. Não é uma diretriz pessoal e particular. É de um grupo de diretores que se reúnem e discutem e avaliam e estudam para criar aqueles parâmetros. Então, não é simples assim eu chegar e simplesmente falar, não concordo. Não quer dizer obediência às cegas, mas respeito, empatia e respeitar a hierarquia. E aí, nós vamos para o quinto, que é a bondade. Transmitir os princípios e os valores da família, observando as possibilidades de cada um. No livro O Pequeno Príncipe, num dado trecho, diz assim, É preciso cobrar de cada um o que cada um pode dar. Cada um dentro dos seus recursos limitados, como o meu, como o seu, como o nosso. O meu jeito, o seu jeito, o nosso jeito. Então, e a bondade, Dona Mara sempre diz, nós devemos, podemos, precisamos ser bons. E eu penso que ser bom, não é ser bonzinho. O bonzinho parece-me, posso estar enganada, que é aquele que, ah, tudo bem, vai. Não gosto, mas tudo bem, vai, deixa assim mesmo. O bom tem consciência, o bom, o objetivo principal é promover a grandiosidade do outro. É favorecer o outro na dificuldade que ele tem. E como o nosso programa começa com o eu, começando por nós mesmos. Madre Tereza de Calcutá tem uma reflexão, uma frase, um pensamento, enfim, que diz assim, todos os dias, decida ser bom para alguém e comece por você. Tudo a ver com o amor exigente. E aí, o filósofo Platão diz assim, sempre precisaremos de graça e gentileza. E eu acho isso tão importante mencionar, porque eu já ouvi pessoas dizendo assim para a outra, codependência está em alta, hein? E a pessoa só estava sendo gentil. Então, tomemos cuidado com isso, gente. Confundir gentileza e bondade com codependência. Tem gente que tem medo de ser bom, tem medo de ser gentil, para não ser chamado de codependente. E eu estou falando isso porque eu já presenciei. E é complicado isso. O amor exigente nos sugere, nos ensina a sermos bons, que não é codependência. Sermos gentis, que não é codependência. Certo? Então, fiquemos atentos para não confundir. E quando alguém nos apontar assim, saibamos com coragem dizer não, é um equívoco. Isso não é codependência, isso é gentileza, isso é viver em harmonia, isso é promover o bem, isso é a promoção do ser bom. Rousseau, um outro filósofo também, dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Aí vem Hobbes, um outro, e diz assim, não, o homem é o lobo do homem. E aí eu, um pouco atrevida, venho e digo assim, ah, nesse momento não interessa, porque a gente tem o amor exigente para mediar aquele lobo e transformá-lo num homem bom. E temos o amor exigente para mediar e estimular que esse homem bom permaneça bom. Porque o amor exigente é o nosso condutor. E nós ouvimos aqui tantas citações de celebridades, Gandhi, Mandela, ué, eles eram perfeitos? Eles não tinham defeito nenhum, nenhum, nenhum? Eles eram santos aqui na Terra? Não, né? Claro que eles tinham defeitos, eu não os conheci, mas eu ouso dizer que sim. Porém, o que é que evidenciou de cada um deles? E que chega até nós e que eu acredito que seja perene? É o que eles fizeram de bom. É o que eles deixaram, assim, sobressair de cada um e externaram para o mundo o que eles tinham e têm, porque sobrevivem de alguma forma, de bom. Então, precisamos sim ser bons. O respeito à hierarquia, sem questões de quem é mais, quem é menos, até porque tem uma reflexão que diz assim, não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. Então, sejamos fraternos nessa hierarquia que compõe qualquer grupo aqui onde nós estamos, como diz a música, na rua, na praça ou na fazenda, qualquer lugar, né? Sejamos fraternos, respeitemos, tenhamos tolerância, volto a dizer, com as diferenças, com as escolhas, né? Seja em família ou seja nos grupos nos quais nós estamos inseridos na instituição, né? Repete-se, de maneira semelhante, à fraternidade. E em casa, em casa também, a nossa identificação com outros grupos, como a Vivi falou, temos outros grupos, tem o A.A., tem o M.A.D.A., outros grupos de amor exigente que não são os meus, mas que têm o mesmo objetivo, que é promover o bem, que é estimular o ser a ser bom, que é compartilhar princípios positivos, né? Então, sejamos solidários, mas com as devidas reservas, com as respectivas reservas de cada um do nosso programa, com o perfil do nosso programa, respeitando o perfil de cada um, porque nós não somos concorrentes, nós somos aliados. concorrentes, não. Aliados, sim. E o nosso grupo tem uma proposta, uma sugestão, seja o que for, que diz assim, isso é solidariedade. Enquanto você não consegue se amar, deixe que o grupo te ame. Isso é ser solidário. Isso é dar colo. Isso é estender o braço. Isso é abrir o sorriso. É solidariedade. É isso. E em família, não é diferente. Embora, eu ache que na família, às vezes, é mais difícil viver isso do que... Ai, meu papel sumiu. Quem pegou meu papel? Alguém pegou meu papel, gente? Ah, está desse lado. Olha, com todo respeito, com todo respeito, é só uma brincadeira, porque eu brinco também com Jesus, com todo respeito, eu brinco com Jesus. Eu falo, ai, também o senhor, hein? Mas com todo respeito, quando some alguma coisa, eu falo assim, ah, Chico, quem mandou você pegar? fazendo referência ao Chico Xavier, né? Porque eu não vejo, eu falei, é ele que passou por aqui. Mas não é na gozação, não, gente, é com respeito. Porque, como eu falei, eu falo para Jesus, ah, Jesus, tenha dó também, hein? Sabe? Ou eu falo, Deus, muito obrigado por tudo, o senhor é maravilhoso. E o seu filho, então? Maravilhosésimo. mas é... Ah, ele sabe como que eu sou, né? Então, e é isso, gente. Aí, do sétimo, vamos para o oitavo, que é o princípio manter o caráter cooperativo e voluntário em seu grupo familiar, cuja virtude é a doação. e na questão, na abordagem da instituição, fala assim, manter o caráter leigo e voluntário, sem exibicionismo. Ah, porque eu sou o doutor fulano de tal, eu sou a professora X, eu fiz mestrado, doutorado, ótimo, parabéns, com certeza, esses seus títulos acrescentam na aprendizagem, no ensinamento, na troca, com certeza, é conhecimento. Mas aqui, em se tratando de grupo de auto e mútuo ajuda, somos todos iguais, aprendizes, estamos numa linha horizontal. horizontal. E como eu falei essa semana, uns sabem mais, sim, tem mais vivência. Outros sabem menos, sim, estão chegando agora. Mas, como eu falei também ainda há pouco, não há saber mais no sentido de importância, ou saber menos no sentido de falta de importância. Há saberes diferentes e esses saberes diferentes nos trazem pessoas que acrescentam, que, eu não sei se completa, mas complementa, com certeza, complementa. e o Rotary Club tem um lema que é sair de si para dar de si. É doação? Sair de si para dar de si. E eu, essa semana, mencionei o nosso coordenador Antônio por mérito, não é porque ele é meu amigo, não é porque eu o amo, Antônio Benedito e Marta Bendita. É, é porque ele merece. Ele sai de cena para o outro entrar. Isso é doação? Ele abre espaço para que os outros participem e sintam-se pertinentes ao grupo, como a diretora poderosíssima nos falou. a importância de fazer com que o participante sinta-se mais do que mero participante, sinta-se pertinente. Então, ele brilha, mas ele compartilha o brilho dele. Ele sai e deixa o outro entrar. E isso não diminui o brilho dele. Então, isso é doação. sabe? Isso é bondade. Isso a gente precisa, especialmente nessa proposta que a gente pede tanto a mão e o serviço do voluntário. Eu faço voluntariado em outras coisas, não de amor exigente, mas de grupos, de literatura e etc. e, como eu falei, é escassa mão de obra voluntária em qualquer segmento. Não querem. Então, isso tudo motiva, desperta o desejo, porque se sente parte, não é só mais um. aliás, eu gosto muito das falas, das expressões de Santo Agostinho. E eu vi que o nosso presidente citou Santo Agostinho na revista, o pastor, porque eu já li toda a revista, o pastor maravilhoso também, o pastor, gente, citou Santo Agostinho. E eu gosto bastante da fala de Santo Agostinho e aí ele diz assim, necessitamos um do outro para ser quem nós somos. Nós necessitamos um do outro para ser quem nós somos. Então, aí está a doação. Eu dou um pouco de mim, recebo um pouco de você, porque a gente precisa exercitar também o receber. e como é que eu faço parte disso? Como já foi dito aqui, pela omissão? Como assim? Não cabe. Então, é a coragem de manifestar, seja em casa, situações que me desagradam, não estou satisfeita com isso, com aquilo, com aquele comportamento, com aquilo que você me falou. por exemplo, agora eu moro sozinha, mas os meus filhos moravam comigo, daí saiu um, agora saiu outro, e o que saiu por último, ele tinha uma mania de fazer churrasco lá em casa que eu não me importo, mas ele não me avisava. Quando eu vi o meu quintal estava cheio de gente, eu até tenho amigos que fazem isso, sabe? Eu não estou em casa quando eu chego, ó, 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 está lá em casa, alguém se tem um filho, abriu a porta e está lá almoçando, chama outros, mas no caso do meu filho, assim, fazia churrasco, cerveja, os amigos dele nunca me deram trabalho, mas as amigas, gente, as amigas davam. Então, um dia, uma amiga lá estava alta falando coisas que não me agradavam, eu falei para ela, você vai embora ou você quer que eu chamo a polícia? Foi desse jeito. E ela, até então, dizia que eu era linda, começou a me chamar de gente ruim, nossa, ser gente ruim, sabe? Mas estava para lá de Bagdá, como diz o ditado, pois ela foi embora, sabe? Aí eu falei, se não, eu vou chamar a polícia, porque eu não quero mulher bêbada aqui, eu não bebo, para ficar bêbada assim, eu não quero. Então, a gente precisa ter coragem e precisa ter o verniz lá, que você falou, que as crianças não têm o verniz e a gente, às vezes, tem, a gente precisa tirar o verniz então e falar, sabe? Não vai gostar? Oh, meu Deus, que pena, né? A gente precisa, a gente não pode fingir que nada está acontecendo, porque senão o outro vai se aborrecer, porque é uma farsa, o outro que habita dentro de mim está aborrecido, tem um outro aborrecido que está dentro de mim, então, eu não estou poupando ninguém, a gente precisa ter essa coragem. E aí, Guimarães Rosa diz assim, que o que a vida quer de nós é coragem. E foi quando eu mencionei aqui que o nosso presidente falou, escreveu ali, está ali. Coragem não é ausência de medo, é a força para vencê-lo. Ah, eu não tenho coragem. Analisa com bom senso e vai com medo mesmo, sabe? O que a gente não pode é deixar o medo paralisar, está certo? a gente precisa ter coragem de deixar para trás o que não nos leva para frente. E aí vem a espiritualidade que fala promover a espiritualidade no grupo familiar respeitando cada um. Claro, valendo para a instituição. Aqui estamos em um ambiente pluralista. E eu até deixei a revista aqui porque eu achei demais o pastor de Americana. Ele citou no artigo dele Santo Agostinho. E a gente sabe, ele mesmo falou aquele dia que existe um preconceito. Então, olha, gente, ele escreveu assim, ele escreveu assim, a fé pluralista é profundamente tolerante e respeitosa com a fé alheia. Então, no meu ver, o sinal mais forte de que eu estou bem com a minha espiritualidade, que eu estou em dia com a minha espiritualidade, é quando eu respeito do outro, quando eu não questiono, mas por que que você prefere isso e não isso? Sabe, quando eu não questiono, eu estou em dia com a minha espiritualidade. E aí, ele colocou assim, Santo Agostinho dizia, ou diz, né, nas coisas essenciais, a unidade, nas coisas secundárias, a liberdade, e em todas as coisas, a caridade. E eu achei demais esse pastor ter feito essa referência. E Santo Agostinho, de quem eu gosto muito, não sei se ele gosta de mim, mas eu gosto dele, ele diz assim também, o que é que te sustenta quando tudo a tua volta está desmoronando, está tudo caindo, e você está em pé. Além do amor exigente, que quando a gente está, a gente se mantém em pé, mesmo estando tudo de pernas para o ar, o amor exigente faz isso, mantém a gente em pé, mesmo que esteja tudo de pernas para o ar. Mas, em primeiro lugar, antes do amor exigente, o que é que te sustenta quando está tudo desmoronando? é a sua fé, seja ela como for, né? E aí, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, certa vez eu li que perguntaram a Dalai Lama, assim, qual é a melhor religião? E dizem que ele respondeu, é aquela que te faz melhor, a melhor, até me arrepiei agora, a melhor religião, é aquela que te faz melhor, então, vai fundo, é essa que te faz melhor, é essa que é a sua escolha, tá? Porque somos pluralistas. Outra fala de Santo Agostinho, eu ouvi essa fala da Maria Helena Ferramola, nunca mais eu esqueci, nenhum homem desce ao fundo de si mesmo, sem esbarrar em Deus, ou no seu poder superior, se chamá-lo de outra forma, porque lá no fundo de cada um, tem uma esperança, uma crença, algo maior do que o corpo físico que move, né? E eu acredito nisso. Bom, aí nós chegamos no décimo primeiro, que é a honestidade, promover a cooperação familiar, evitando obter vantagens pessoais. Repito, também na instituição, e acho que nesse caso até principalmente, né? Que eu acho que aí tem mais chance da gente querer ter vantagens do que da família, às vezes. Então, a gente aproveita porque é voluntário do amor exigente, carrego no peito as duas mãozinhas e aí quero tirar vantagem disso, promover alguma coisa que me beneficie, não em prol da instituição, mas em prol da minha pessoa em especial. Por exemplo, divulgando a minha profissão em determinado espaço, mas não, volto a dizer, divulgando a minha profissão em benefício próprio, porque ali eu teria chances de fazer muito, né? Sendo do amor exigente. Então, o princípio ético nos chama para isso, a honestidade. E, voltando lá no primeiro, a honestidade permeia todos eles. É, só fazendo um paralelo entre ética e moral. Penso que estão ligadas uma a outra. Porque quem é ético não vai ter comportamento imoral, quem é moral vai zelar pela ética. Então, é uma dupla, é uma dupla de dois, como dizia meu pai. Meu pai falava uma dupla de dois, dá uma ré para trás, ai, que saudade do meu pai. Então, é isso, é uma dupla que juntas, sabe? Nos leva a pensar nisso. E aí, chegamos, olha, só voltando um pouquinho da coragem, lá, que eu vi uma anotação aqui, que é do Márcio Alexandre, que ele também escreveu na revista desse mês, ó, e eu grifei aqui. Ele fala, coragem para me modificar. Porque é ruim a gente mudar, né, gente? Mudar dói, não mudar também dói. Aí, assim, ué, então que diferença que faz? A diferença é que quando eu mudo, a dor me traz novas possibilidades. E quando eu não mudo, é aquela dor mesmo, sem chance, do novo. É a mesmice. é a estagnação, pior do que a mesmice, é a estagnação. Mas é isso. Aí, indo, então, para o décimo segundo princípio, que é a paz, evitar disputas financeiras, de poder e outras divergências, em casa, no grupo, na rua, no trabalho, né? E aí, eu volto, Madre Teresa de Calcutá, dizia assim, ah, você quer a paz no mundo? Vai para casa e cuida da sua família, que você terá a paz no mundo. Não é? Porque famílias que prezam pela paz, prezam pela paz além das suas casas. Não se limitam às quatro paredes, elas avançam os horizontes. Então, é isso. Quer a paz no mundo? Vai para casa e cuida da sua família. E aí, gente, para finalizar, eu quero aproveitar o momento que nós ainda estamos em agosto e agosto o princípio é a doação e tem se falado bastante aqui sobre o voluntariado, né? Então, eu quero ousar e convidar vocês, os meus colegas já ouviram essa semana, me permitam falar de novo, vai ser repetitivo, mas, tá? Para os que não ouviram, eu quero convidá-los a fazer parte desse programa. Alguém pegou meu papel de novo. Ah, por favor, gente, para, não é aquele, parem de mexer nas minhas coisas, que feio. Peraí, é, é, aí, olha, ai, me poupem, olha a palhaçada, peraí, ai, eu quero convidar vocês, gente, a fazer parte desse programa, a serem voluntários, porque a gente precisa expandir isso, a gente não quer a paz no mundo? Quer ou não quer? então, então, e tudo não começa em mim? Primeiro eu? Pois é, então vamos lá, e aí eu quero convidá-los, gente, sejamos doadores dos nossos talentos, na forma que cada um puder, e quiser, e souber, porque como está na Bíblia, a colheita é grande, mas a Messe é muito pequena, né? Mas, nós somos amor exigente, um grupo de gente valente, que quer viver diferente, então vem, junte-se a nós, vem engrossar nossa voz, vem ser voluntário entre nós, obrigado. Gostaria de convidar o Caprioli para entregar a lembrancinha para a nossa vida plenamente para a Lourdes Maria. Amor é exigente, amor é exigente, amor é que deve preencher a nossa vida plenamente